Pode ir? Vai! Felinhos! Tio Gueda! Dúvidas de oficina! Iniciando exatamente nove e meia da noite. Que é um horário tranquilo, tá todo mundo já nas suas casas. O padrelho queria estar na dele também. Fizeram até uma janta, vídeo chamada e tal. E ele tá aqui, tranquilo, mas é isso aí. Bom, segue a Target, tá? O Instagram tá aqui também. E aquele mesmo repertório, mas você precisa saber. Se você tem sua dúvida, comenta aqui embaixo. Se a sua dúvida é parecida, deixa um like. Que aí no próximo Dúvidas de oficina vai estar aqui. Só rapidinho. Tem duas aqui, essa é a beleza. Mas eu tenho que fazer três prints da tela pra caber. Vocês estão mandando texto. Isso aí é análise de queda, que aí vocês mandam uma história. Tem uma análise de queda então, que o e-mail dá vontade de chorar. O relato do cara. Eu vou ficar uma hora e meia só no e-mail. Então vamos devagar, tá bom, filhinhos? Vamos tentar ser um pouco mais específico aí, rápido. Poder de síntese melhorado aí pra poder estar mais tranquilo. Mas vamos lá, Padrelho. Vai! O Exmovix, deve ser um canalzinho pornô, mas dentro do YouTube, é dúvida. Fala, Felhos. Boa padre de boa durva. Espero que sim. Tão bem, tão bem. Boa, boa. Se liga, com os desastres lá do Rio Grande do Sul, muitas motocas foram para dentro d'água. Lama e tudo mais. A minha dúvida é, essa galera que teve suas motocas submersas, seria possível recuperar? Ou não, já era. Só outra agora. E qual o processo para recuperar uma moto que foi atingida por essa situação? É muito triste ver que muitos perderam a sua única fonte de renda. E aí, Padrelho? Ele falou de moto de fonte de renda. Acredito que sejam as motos de baixa cilindrada. Pode ser, acredito que sim. Ou, às vezes, o cara só tem uma moto também, não sei. Vai nas duas situações. Vamos. Então, vamos lá. Motos de baixa cilindrada não tem uma eletrônica muito grande embarcada nela. Ela é mais básica, mais simples. O painel não é aquele painel digital, colorido e tal. Então, a chave não tem o code para liberar a ignição da moto. Então, fica mais fácil. A minha dica é, pega a moto, tira a bateria. Primeira coisa, tira a bateria da moto, para evitar algum curto. Aí, desconecta todas as tomadas do chicote. Módulo, retificador, todas as tomadas do chicote. Limpa contato em tudo, para tirar água, para tirar terra. Toda impureza, deixa tudo bem limpinho. Conecta tudo de novo. Coloca uma bateria em bom estado e vê o que acontece. A moto funcionou, já ótimo. Sinal que não queimou módulo, não queimou bico. A moto já está com o motor em funcionamento. Aí, tem que testar se o sistema de carga está funcionando, se está carregando a bateria. Parte elétrica, farol, lanterna, piscas. Está também os conectores do farol, dos piscas. Tem que desmontar a moto inteira. E água? Fazer a limpeza. Dentro do motor, dentro do escapamento. É, esqueci disso. Antes de dar partida, tem que abrir as tampas do motor. Tira a tampa do magneto, a tampa de embreagem. Faz uma limpeza. Vai ter água ainda lá dentro, não vai conseguir tirar 100%. Coloca óleo, limpo, novo. Funciona. Roda 100 quilômetros, 150 quilômetros. Troca o óleo novamente. Porque provavelmente o óleo vai virar uma maionese. Quando ele mistura com água, fica parecido com maionese. Será que 100KM não é muito, Padre? Oi? Será que 100KM não é muito? Não, porque o óleo está novinho, ele consegue fazer a proteção, mesmo com uma pequena quantidade de água. Porque você já fez a limpeza, não ficou uma grande quantidade. Se ficou lá dentro 100ML, a moto recebe um litro, ficou 900 de óleo e 100 de água. Vai virar maionese, mas vai conseguir fazer a lubrificação. Anda 100, 150KM. Não, você aumentou muito. Você botou mais 50 agora. Vou andar só 100. Anda 100. Tá bom. E... 80. É, pode ser. 80, achei o melhor. E faz a troca de óleo de novo. E tenta fazer isso umas três vezes, até sumir aquela maionese. Quando não formar mais a maionese, é porque não tem mais água dentro do motor. Boa. E depois confere toda a parte elétrica. O que queimou, tem que trocar. Se a moto nem dá partida, pode ser que o módulo da moto de injeção queimou. Se não está carregando a bateria, o retificador. É, nessa hora a moto ser mais aísa é melhor, né? Agora você pega uma mais com uma tecnologia. Não, você pega... Igual a minha, que tem mapa de... Uma diável aqui, uma Sred 1000 igual a sua. Então o painel, né? Já é uma fortuna. Já é todo digital. Sim, tá. Provavelmente ele já vai embora. Aí tem moto que no painel faz a leitura do code da chave. Também já. Aí a moto já não funciona porque o painel queimou. Então a moto não libera mais ignição. Então as motos de grande cilindrada, que eu acredito que não é o caso que ele está falando, ele falou que é o pessoal que trabalha, né? Com fonte de renda. Tem a fonte de renda com a moto. Aí sim eles vão ter um problema e vai custar caro. Porque tudo isso que você falou do motor tem que fazer também, mas toda a parte eletrônica... Sim, mas a parte eletrônica provavelmente vai ser prejudicada e provavelmente a moto não vai funcionar. As motos mais simples é mais fácil resolver. Não que seja barato. Também vai ter custo... Mas vamos supor, você ama essa moto e você queria. Você ama e vem no mesmo caso. Desmonta tudo, tira tudo, elimina tudo. E aí, queimou o painel? Tem que trocar o painel. Só que tem caso que queima o painel, você é obrigado a trocar o painel, o módulo de injeção e o conjunto de chaves. Porque o code compartilha com o painel e o módulo, o code. E aí você tem que trocar o conjunto e custa mais de 20 mil reais. Então só para fazer a moto liberar a ignição, já começa nos 20 mil. Fora o motor mesmo processo, né? Aí depois tem que abrir tudo, limpar. Mas dá para recuperar a moto, mas tem custo, né? Tem custo e a gente sabe que o pessoal lá, como ele disse, perdeu tudo. Então não tem fonte de renda. Vai arrumar a moto como? Com que dinheiro? É bem complicado. Difícil. Bom, próximo. Vai. Lucas Tognon 1. Salve, Careca e Padrelli. Aqui sim você já vai ver duas vezes o texto, que é continuação. Calma que lá vem dúvida, textão. Mas a dúvida é real. Recentemente comprei uma BMW S1000RR. E como de praxe, a primeira coisa que passou pela cabeça seria fazer a instalação de escapamento FAL. Mas, então, analisando um pouco melhor o escapamento original, percebi que o mesmo possui muitas curvas, válvulas e sensores. O recurso, recurso esses que não estavam presentes no escapamento FAL. Como sabemos, existe muita eletrônica embarcada nessas motos mais modernas. E essa eletrônica faz o motor funcionar perfeitamente, mas depende da leitura exata de todos os sensores. Inclusive do escapamento. Na instalação de um escapamento FAL, onde não tem todas essas válvulas e sensores. Depois feito o remap, eles praticamente isolam aqueles sensores. Ou então fazem o módulo e ignoram as leituras, ou até mesmo colocam uma leitura fictícia. Fixas para a moto trabalhar com aquele parâmetro daquele sensor. Será que esse tipo de alteração é uma moto que depende muito da leitura desses sensores para trabalhar bem? Seria uma boa ideia? Será que isso não pode acabar gerando um problema catastrófico no futuro? Eu vou falar uma coisa. É grande mesmo. É bonito, né? Posso falar uma coisa rapidinho? Pode, pode. Uma vez eu vi, até encontrei um filhinho com uma. Filho, deixa eu te falar. A BM, você pega inclusive da nova. Você viu lá que está a Krapovich. Puta escape já, né? Então, se você for colocar um FAL, que seja de uma marca tão boa quanto, né? Então, nacional, por exemplo, eu gosto muito do Rogério da Carbox. Porque se ele não conseguir ter o escape, ele vai pegar um escape desse e vai trabalhar o dele da mesma forma que você tenha as locações para colocar a sonda, para colocar os sensores, para colocar não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Então, pô, tirar uma crapa, de repente colocar um Vezes Nenses, é dureza, né? É, quando eu falo isso aí, porque assim, às vezes eu até falei para o cara, meu, se der, deixa a ponteira que já é uma crapa e tenta fazer só as curvas, vê se você consegue e tal. Mas, uma moto dessa, eu acho que vale a pena dar uma investida, se for para fazer um escape decente, um escapamento que ela merece, né? É, eu vou na linha de raciocínio que é o mesmo problema assim, ó. Que eu vejo isso muito lá na motosprint, tá? O cara com uma moto de 120 pau, 130 pau e quer um macacão de 3 contas e o carro precisa de 800 contas. Eu falo, casta. É uma conta que não fecha. Não, nunca. Então, assim, você já comprou. O primeiro problema da sua vida, que é o que a gente tem que falar lá, é o seguinte, você já comprou a moto. Esse era o primeiro problema, que agora você arrumou para você. Daqui para frente, irmão, não tem mais economia. É moto de 100 pau, velho. Então, não importa. E se a gente estiver falando, você vê se... Nós estamos em 2034 agora e você comprou essa BMW em 2024, há 10 anos atrás, né? É ainda uma moto de 130 pau. Você vai pagar nela 60, 80, sei lá, 50, mas ela vai ser o preço da mão nova para arrumar as peças, etc, etc, etc. Porque eu lembro quando eu comprei a 10 em 2014, que é tão próximo da 10 em 2022 as peças, tudo, tal. É igual, o preço de peça é igual. Então, esquece isso aí, filho. Comprou a moto de 100 mil, o padrão subiu. Porra. Você gostou? Essa ficou bonita, hein? Eu gostei também. Eu achei que ficou bom. Não vou nem responder, então. Não, mas não, responde o escapamento, que você vai dar a Mebs ou não vai. Sabe o que a gente esqueceu de falar da moto da enchente? O tanque de combustível, né? Pode falar. Tem que desmontar, tirar a bomba de combustível, tirar a água de dentro do tanque. Nossa, porque a bomba de combustível, imagina, deve parecer aquele boné de vereador de estrada, né, velho? Tudo pisado, tudo amassado, com terra. Boa, boa, boa. É, é, vai dar um trabalho grande. É, é porque, na verdade, essa é uma pergunta que ela é muito extensa e a gente não tem... O ideal é chegar uma moto dessa de enchente aqui e começar, entendeu? Falar, vai, padre, o que nós vamos fazer aqui? Aí começa no delírio. O trabalho é grande, é desmontar a moto inteira. É, na verdade, vai ficar só o raio. Até lubrificar os cabos, né, se conseguir. É. Se não tá entupido de terra dentro, tem que trocar todos. Mas vai, 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 volta pro escapamento. Vamos pro escapamento. Beleza. Ó, deixa eu ir no seu raciocínio, né? Então, o cara colocou um Akrapovic, o Akrapovic vem com todos os locais pra sonda lâmbida. Então, se a moto possui quatro sondas, ele tem os quatro furos pra colocar as quatro sondas. Perfeito. Tá? Ah, mas tem duas válvulas que no Akrapovic não tem. Tem moto que você só tira os cabos, o servo motor fica trabalhando sem cabo, não acende luz de injeção e a moto funciona perfeitamente, sem luz de injeção. Ah, mas será que a mistura ar-combustível ficou legal? Só vai saber, colocando a moto num dinamômetro, com uma sonda wideband lá, espetada no escapamento. Ah, ficou pobre. Precisa remapear pra colocar combustível. Se não, estraga o motor. O remap não é só pra tirar as restrições, ou pra colocar potência, pra mexer em ponto de ignição. Às vezes é pra proteger o motor. Você colocou um filtro esportivo, colocou um escapamento full, o fluxo de ar ficou muito grande, você faz o remap pra colocar a mesma proporção de combustível. Aumentou 10% o fluxo de ar, aumenta em 10% o fluxo de combustível, tá? Pra não dar superaquecimento por mistura pobre. Agora, já veio aqui escapamentos que compram no AliExpress, né? E realmente, eles não têm buraco nenhum pra sonda. e aí, a gente fala, olha, ou manda colocar, né, furar o escapamento, porque você tá olhando assim. Furar o escapamento pra pôr a sonda, né? E às vezes... Vamos dar um minutinho de silêncio pra esse escapamento? Só? É, vamos parar de falar. Me honra ele. Maravilha. Pode falar agora. Tá, mas é o que o Durva falou. Num condiz, tá? Comprar uma moto de 100 mil e um escapamento de 1.500 reais no AliExpress e querer a mesma performance de um Akrapovic ou que ele venha preparado pras quatro sondas, né, da S1000RR. E isso é uma coisa importante que você tava falando, meu padre. Eu vou falar o que eu vivenciei nessa etapa agora em Interlagos, né? Tive um superaquecimento com a moto em Goiânia, que a gente fez um mapa lá, que resolveu pra aquele dia, tava muito calor e tal, e agora esse fim de semana tava numa temperatura que não tava igual lá, então apesar de um pouco de calor, mas de manhã a pista tava dando 21 graus, batendo no... E aí eu precisava do mapa original dela de volta, porque aquilo foi uma solução rápida pra aquilo, mas eu precisava do... Falei com o Viana, né, que inclusive você tem uma parceria com ele, ele tinha lá um mapa, porque a minha moto, por ser a 2019, ninguém tem o... A tomada é diferente da mais nova. É diferente, né, todas são no grid, que é todas são mais novas, que é um motorzinho já com aquela tampa meio magnésio e tal, o meu é aquele motor todo preto, é das primeiras, até que saiu uma daqui agora, que eu falei, ô meu, eu precisava disso aqui, porque... O cara, o cara... Tipo, então, lá tem o dinamômetro, por exemplo, você passa no dinamômetro, dá lá, 85 cavalos, mas não tem a sonda. Então, você tem uma curva lá, mas ela é uma curva meio que muito ampla. Você não sabe qual é o ponto, onde tá perdendo, o que tá, não sei o quê, porque é um... Como é que eu vou dizer? Ele não é específico. Ele tem aquela pá, mas... Não tem a leitura precisa do que tá acontecendo, entende? O que eu quero dizer? Então, por mais que passa lá no dinamômetro, pra pegar cavalaria e cotô, você não tem como que tá esse caminho da sonda pra entender como que tá a mistura realmente, se ela tá rica, se tá pobre, onde tá perdendo... É, porque o dinamômetro lá no evento, ele tá pra pegar potência. Exato. Pra, né, ter um limite de potência. Às vezes você chega lá e fala assim, ó, tá, nossa, tem 85 cavalos, tá, mas como? Como chegou nisso. É. E aí, tanto é que depois eu coloquei o mapa original nela, e a moto ficou muito melhor, porque a minha ideia, inclusive, eu gosto sempre do mapa original, por isso que eu voltei com o original. Foi uma solução lá no momento, depois não corri mais também, então ficou assim. Mas, foi impressionante, com a moto era outra, só que aí eu acabei fadigando o braço, porque eu tive que trocar as marchas na mão e morri na... O que te parou? É, morri na quinta volta. E aí foi até um negócio que eu pensei pra treinar mais e tal, mas só pra não estender muito esse papo, porque isso é um outro assunto, mas a questão é, dinamômetro é o melhor pra fazer essa análise com sonda, com todos os parâmetros, pra você ter uma ideia de como tá essa mistura, e hoje tem que ser trabalhado, porque só colocar no dinamômetro e tal, vai subir normal lá, vai dar a potência máxima, mas não vai te falar o que tá acontecendo realmente dentro da mistura do motor. Tô falando besteira? Não. E o que ele falou do pessoal que faz o remap, pra parar de fazer a leitura da sonda, ou coloca o eliminador de sonda, isso já não se faz mais. O pessoal fazia muito disso quando se instalava Power Commander, Power Commander, BASAS, e aí vinha um eliminador de sonda, né, pra você poder... Porque você usava daquele lado. Enriquecer a mistura em baixa rotação, que é o close loop, né, quando a sonda tá funcionando, mas em baixa rotação a sonda funciona, depois em alta a sonda... Esquece. Para de fazer leitura. Então isso acontecia, os eliminadores hoje, o pessoal não coloca mais Power Commander, BASAS, o pessoal faz o remap. E no remap, eu nunca vi ninguém eliminar a leitura da sonda. É difícil também. É até bom a leitura da sonda, porque dá um parâmetro pra gente. Claro. Que tá mexendo na moto. Então eles mantêm a leitura da sonda, e se o escapamento que comprou não veio com buraco, é porque o escapamento não é bom. A gente aqui tentou colocar em uma, a gente fez, né, os buracos, colocou a rosca pra colocar a sonda, o escapamento explodiu e ainda derreteu toda a carenagem da moto. Então, melhor não. Deixa pra lá. É impressionante, é impressionante. Põe um escape bom. É impressionante, é impressionante. Bom, vamos lá. Vai. E maior culpa é sua. É minha. É, quando dá essas merdas, que o escape não é vogalista pra vogalabundo, que eu não quero gastar. É você que não sabe fazer. Eu não sei instalar. É isso aí. Aí dá problema. Tem, sempre tem isso aí. Bom, vamos lá. BadBlack03. Salve Durva, bem sapado. Você percebe? Você percebe a diferença, né, poder do tratamento? Deus abençoe. Amém. É, sou aproveitada de um MT03, 2018. E analisando dados de estequiometria, tela, notei que a partir dos 10 mil RPM, a sonda trabalha extremamente em reach. E reza a lenda que isso é pra proteger o motor na hora do grifo, forçando ela a trabalhar fat. Tendo em vista a qualidade duvidosa da nossa bela gasolina, prejudicando assim o desempenho em alta atuações. Minha pergunta é, se eu colocar um filtro esportivo e fazer um remap, visando tirar esse excesso da gasolina em alta, eu correrei o risco da minha lambreta cuspir uma bela igual uma AP? Ou fico um luxo? Beijo e desagradeço. Tô bom together. Hoje tá legal, hein? Tá bonitinho, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Os caras hoje vão reclamar aqui. Serra duros a sala, que os caras ficam loucos, não deixam você falar. Eu levei a Isadeira até o vídeo aqui no canal, lá no Viana. E se você perceber, quando ela tá lá em alta, ela tá também fat. E a gente não mudou... É fat. Gorda. Fat. Você curtiu? É. É ingressa. Fat. E a gente não mexeu muito nisso. Por quê? Exatamente por a gente ter uma gasolina wonderful, maravilhosa. É, você tá gostando, né, Padre? Eu pensei, às vezes, ela tá de rua, eu vou estar numa situação que talvez eu não tenha um posto com uma gasolina muito luxo, etc. Então eu prefiro ter um motor que não tenha o 100% do máximo da potência, mas que ele não quebre e me deixe na mão. Então lá em cima, a partir dos 11, 11, 12, eu não lembro como tá no mapa agora, eu trouxe pra você ver, ela tá mais gordinha assim. E a gente optou por deixar assim justamente por estar protegido. Então é normal que as motos, elas estejam gordas lá no final. E aqui, por exemplo, elas estão magrinhas, né? Embaixa pra homologar. É. Então isso é muito normal, filho. E eu... Ou esqueci do microfone. É, sei que... Então, eu não mexeria. Pode ir, Padre. Eu vou ficar em silêncio o máximo agora. Você já respondeu. Em baixa, a maioria das motos vem com a mistura pobre, porque é onde ela precisa ser homologada. Então, pra obedecer, né, as leis de poluição, ela vem bem pobre pra passar. Em alta, as montadoras querem preservar o motor, proteger o motor. Então eles dão uma engordadinha, um fet, né? Um fet. É. Pra ficar mais wonderful. Tô aprendendo, Marlândia. É isso aí, é isso aí. Então, eles deixam mais gordinha em alta pra proteger o motor, pra evitar o superaquecimento. Agora vamos pra pergunta dele, DMT-03. Eu vou falar da Copa R3. O motor é o mesmo. Boa, Padre. Boa. Temos a Copa R3. Na Copa R3, eles, no regulamento, permite o filtro de ar esportivo. Sim. E permite o escapamento full esportivo. Sim. Mas não permite o remapeamento. E as motos estão lá andando. R3, eu já passei aqui no dinamômetro, ela conseguiu se ajustar. As Inge 400 também. Também. Você põe o escapizinho e o filtro. As EX6. As EX6, EX10. Então, elas conseguiram. E tanto é que elas estão lá na pista, e são bem exigidas, né, na pista, e estão lá. É raríssimo a gente ver uma, né, estourar o motor. Sim. Então, a minha experiência aqui no dinamômetro foi que ela se ajustou, e nas pistas também a gente vê que elas vão bem. Mas, de novo, né, o mesmo lá do rapaz da S1000, quer ter a certeza? Coloca tudo e vai pra um dinamômetro com uma sonda Wideband e dá um... Porra, eu falei inglês? Agora também o Wideband. Não, ficou lindo. Porra. E faz a leitura, né, da sonda pra ter certeza. É o único jeito. Mas, né, as pistas e a que eu fiz aqui, dizem que elas se autoajustam. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Por exemplo, eu tive na época uma Bandit, que foi quando eu te conheci, com umas ponteirinhas dois irmãos. É, aí sim. Tchumbrado. É lógico. E ela morria pra caramba quando eu coloquei a ponteira. Aí teve que dar uma equalizada pra ela não morrer mais. Era carburada a sua e injetada? Era injetadinha. E morria muito. Aí, por exemplo, você vê, né, levei a Sred lá e a minha tem a marmita, aqui do original, que só colocamos o link, que é uma trapa. Ficou bom. A mistura não tava das ideias. A gente conseguiu ter um ajustinho um pouco melhor aqui embaixo. A alta a gente deixou do jeito que tava. Tava um luxo. Mas nada que eu sentia de verdade andando. Tanto é que a minha pegada foi muito mais melhorar o como eu ia entrar o controle de tração do que justamente a mistura. Né? Mas, por exemplo... Fez a potência entrar mais homogênea, mais gradativa, pro controle não ter que entrar de uma vez só. Exato. Só que assim, padrão, eu já me liguei que se eu colocar um full ali, vai, eu já tenho um link com a crapa. Vou atrás dos coletores, que eu já achei, só que eu tô dando uma segurada. Que é sete, né? Então, é... É... E aí, já sei que se colocar o full, então eu já tô te falando. Na esradeira, o full precisa de remato. O mapa dela não vai conseguir se ajustar 100% num full. Tá? Pelo que eu vi, usando já o... No dinamômetro lá. Então assim, quem tem esradeira um full, é diferente de uma 10, por exemplo, que se ajusta, de uma 6 se ajuda. Lá vai precisar de um remapinho. Só pra dar uma... Pra ajustar a mistura. É. Não vai que quebrar, porque ela é muito gorda, já a original, justamente pra isso. Mas, você vai perder potência e talvez a moto, como ela já é mais pobre embaixo, ela pode dar umas morridas, dar umas engasgadas aí a mais. E é isso. Ela anda soluçando embaixo. É. É isso aí. Tô bem hoje, hein? É. Eu vou parar de responder. Não, tá. Tudo bem. Agora é com você. Não, fica tranquilo. Pera aí. Vamos lá. João 92, Motovlog. Salve, Durval e Padrão. Não! Dúvida. Numa redução forte, com uma moto sem embreagem deslizante. Pode patinar? Se sim, ela patina ao contrário? Abraço, Fê. Patina ao contrário? Não, não... Não sei por que eu ri também. Não, se a embreagem tá morta, patina. De tudo quanto é jeito. Mas aí ela ia patinar acelerando, tá? Se acelera, ela patina. Na hora que você reduz muito forte, ela patina, mas aí o disco já tá morto. Já não tem mais embreagem. Tanto pra acelerar, como pra... Cara, se não tem ideia de você já tá patinando, você não sente nenhum tranquinho, já não tem mais embreagem nenhuma, né? Já não fala, você tem que ficar com o freio dianteiro apertado, porque ela já tá assim, ó. Não, é. Pode acontecer. Pode ser, tá? De ela deslizar na reduzida, mesmo não sendo deslizante. Mas é porque já tá morta, já foi embora, não tem mais embreagem. E ela vai tá patinando também na aceleração. Exato. Aí tem que já trocar a embreagem da moto. É. É isso. Écio Oliveira. Fala, Dúrbio Padrelho. O motor. da Harley eu até fiquei emocionado com esse tipo de pergunta é impressionante até onde vai tem um óleo para o motor um óleo para a primária, a primária é uma transmissão primária e a embreagem está lá dentro e um óleo para o câmbio então até aí se respeitar a viscosidade até que tudo bem mas a diável aqui atrás, vamos dar o exemplo dela o mesmo óleo que lubrifica virabrequim, comando de válvula, pistão, anéis lubrifica câmbio, embreagem transmissão primária, tudo então, o porquê não se usa óleo de carro ou caminhão, né, óleo de caminhão já fala os dois, porque daqui a pouco vai ter um louco fazer isso também em moto, eles tem redutor de atrito aditivo redutor de atrito, que na moto não pode ter porque tem embreagem banhada a óleo é, mas aí fica menos ruído e aí o cara vai e põe um bardal B12 que aumenta a redução de atrito aí o que vai acontecer voltamos para a pergunta anterior embreagem deslizante a embreagem deslizante porque vai patinar olha o que vai acontecer se é uma moto grande, né, assim, uma adiável quando você tiver na estrada, principalmente andando a 140, 150 a embreagem, ela vai patinando mesmo sem você ter aceleração mantendo a velocidade constante e vai superaquecendo ela chega a desmanchar o disco de fibra até aí, some a embreagem você fala, patinou, a moto para e tá bom, eu troco a embreagem mas não é só isso que acontece a gente já pegou moto aqui que o pessoal coloca óleo de carro turbo, né porque fala, meu carro é turbo 600 cavalos, põe esse óleo a moto com 200 cavalos esse óleo vai fazer milagre, né aí eles colocam lá o óleo para carro turbo e põe o aditivo aí, o bardal as vezes é da barba a embreagem patina na estrada começa a cair pedaço do disco de fibra vai lá para o cárter aí tem, a gente chama de pescador ou é o pré-filtro da bomba é um filtrinho de tela entope o filtro de tela a bomba não puxa mais óleo acaba com o motor inteiro da moto então, não pode moto que trabalha com a embreagem banhada a óleo não pode motos vai e aí se acabar o motor ela vai ficar econômica porque você não vai andar mais com ela e aí você tem uma puta economia tem moto que tem óleo separado mesmo assim eu não recomendo vai no que está no manual do proprietário tá bom? mas eu já vi o pessoal de Harley, de Buell as BMs antigas, né que usavam óleo de motor separado e a embreagem a seco eles colocavam mas até aí o funcionamento é igual de um carro Buell? é, Bill Bill tá ainda tem isso? ainda está enrolando isso aí? tem uma aqui depois você tem uma foto dela ah, eu já sei quem que trouxe pra você é o filhinho lá da da Winner, não é? não, da Colonial aqui da puta, tem mais um com Buell olha ali do lado da F87 uma X9BS XB9 é, deixa eu te falar ele me ligou não era esse cara senão eu não tinha deixado ele me ligou falou assim meu, você acha que eu falei não, não vai mandar isso pro padre ele não vai falar que é indicação minha porque, pô, pelo amor de Deus você quer acabar com a parceria, né? aí ele, puta, você acha? eu falei, não, eu tô falando já não vai levar, velho que vai ficar mais um nangu aí parado aí eu falei, bem, não dá, velho porque os caras compram o problema mas ele quer passar o problema pra você, entendeu? eu já conheço já falei, você não vai levar lá, velho eu já falei isso pro Joey hoje falei, você não vai levar lá, velho mas aí foi isso mas tá bom tá bom, tudo bem então não faz isso, tá? de comprar a Boel? ah, beleza, tá a Boel pode? pode foi uma excelente moto uma puta assim tem o óleo da transmissão primária separada a ciclística que só ela tinha, né? vai pra próxima tá bom esse aqui já mandou uma pergunta que eu lembro desse nome porém parece que ele não aprendeu muito com os vídeos mas eu vou tentar aqui vamos elucidar que ele mandou uma bela relação é o Rodolfo Rey 02 e eu não sei se ele tá no Chile com uma roupa de... ou ele tá com uma roupa de surfing e tal mas o Rodolfo tá sempre presente aí fala Durval e Padre oi aproveitando essa dúvida do RPM parece que ele tá vendo o vídeo agora mas é que o outro a gente também falou disso aí calma, calma eu não entendi nada calma, calma, calma eu tenho uma... é uma Lion 411 o vermelho dela começa nos 6.000 RPM ela só tem 5 marchas o original o pinhão é 15 dias e o que pinhão é... 50 dentes já ouvi falar para colocar um 60... dentes 16 dentes a gente vai fazer tudo em inglês daqui pra frente para aliviar essa rotação é uma boa troca para ser feita? qual o lado bom e ruim dessa troca de pinhão? vou parar aqui que já é uma pergunta mudança de pinhão eu não tenho essa experiência porque eu não fiz aqui não testei a moto ou não acompanhei o cliente rodando eu não posso falar com convicção mas vamos falar de pinhão que a gente faz muito na... ele está pondo um pinhão maior maior que é a mesma coisa de pôr uma coroa menor 3 dentes maior 3 dentes menor para alongar então se você deixa a moto mais longa você baixa a rotação do motor tem que tomar cuidado porque se o motor não tem muito torque você alonga demais você põe carga na moto um exemplo um garupa um baú cheio lá com muita coisa dentro muito peso aí a moto não tem força para fazer uma subida vai ter que cambiar mais aí você tem que trabalhar toda hora no câmbio para deixar o giro bem alto para ela ter força para vencer uma subida um vento contra na estrada então às vezes não é legal alongar a moto é porque eu quero que ela vai no pinhão porque é mais barato né? é acho que sim porque assim ó o que eu vou fazer inclusive na exadeira agora eu peguei uma coroa com um dente maior então acho que é você está encurtando ela isso só que assim você está levantando o giro um dente então às vezes é então eu se fosse fazer no seu caso para você sentir eu acho que vale mais você pegar às vezes uma coroa que você quer já estender um dente menor por exemplo na sua moto para você sentir um pouquinho do que já ir direto no pinhão que eu acho que o pinhão ele é muito agressivo pode ilustrar isso aí que você está falando ilustre um dente no pinhão equivale mais ou menos a três na coroa então colocar um pinhão com um dente a mais é a mesma coisa que colocar uma coroa com três a menos então o que o Durva está falando é para ir mais manso nessa troca ao invés de trocar o pinhão vai na coroa e põe um dente só a menos na coroa porque aí ela não fica tão fraca para não ter que usar tanto o câmbio para levantar o giro é isso aí é isso aí padrão porque senão o cara vai às vezes eu acho que é mais sutil a diferença e fica melhor entendeu eu penso assim mas é mais caro às vezes o cara vai na economia às vezes é pelo preço e não mexe tanto no entre-eixo também filho que o cara mexe no pinhão por exemplo aí vai se ele botar um pinhão 16 vai puxar tudo para frente vai puxar acho que até vai ficar legal mas se você fizer o contrário vai lá para trás e vira tipo uma rayabusa fica mais lenta de trocar de trajetória tem tudo isso aí mas vamos lá qual o lado bom e ruim lado bom e ruim disso aí é isso né o cara vai ter que a gente já falou precisa se o uso dele é andar sozinho ele é bem levinho pegar a estrada acho que vai bem vai legal agora se vai levar garupa ou malas aí acho que já não vai ser legal é isso aí ela tem um problema de grilar a Royal fala que resolveu com o remap mas eu já fiz ainda quando força a moto em subidas ou com peso ela ainda grila esse grilar está relacionado ao superaquecimento do motor já é uma pergunta e aqui ele já se respondeu também um pouco em relação ao pinhão né porque se ele pega a subida e põe peso na moto imagina se você alongar a moto vai piorar e esse grilar Padre Leão então às vezes não é grilado como ele falou que levou na Royal fez o remap fazer o remap que é um remap de fábrica para adequar a nossa gasolina acredito que sim e continua às vezes é a rotação que não está adequada um exemplo ele entra com quinta marcha numa subida com o grilo a dois mil RPM aí ele enfia a mão no acelerador e quer que ela vença a subida o motor não consegue e começa a fazer barulho isso outras motos monocilíndricas fazem uma Lander 250 Miedas não mais faz sim faz então você o motor tenta levantar giro não consegue aí ele começa a vibrar inteiro e faz muito barulho e às vezes não é grilar não é ponto adiantando demais nada disso é o motor não conseguindo levantar a rotação porque não tem força desce uma marcha desce uma marcha e se precisar que o giro não subiu o suficiente desce mais uma até por giro e ela ter força pra vencer a subida e se você quiser mostrar e se você quiser ser mais esse você pode fazer um e aí bombe entendeu então esse grilar não tá relacionado com o superaquecimento do motor certo não não ótimo que é a pergunta que ele fez tem gente que coloca filtro de ar esportivo e uma tampa mais aberta alto fluxo na caixa de ar a entrada de ar dela é na lateral embaixo do banco essas trocas na questão da tampa e do filtro ajudam o motor a não aquecer tanto ou atrapalha é o contrário então se você aumenta o fluxo de ar e não aumenta de gasolina a mistura fica pobre fica pobre ela superaquece aí tem que fazer um remap de novo aí de novo dinamômetro a sonda leu mistura pobre precisa remapear pra adequar o combustível então de novo aumentou 10% o fluxo de ar na admissão aumenta 10% o fluxo de combustível também então tem que fazer o remap né vai precisar mas acho que não mexeria filtro de ar assim hein é porque se você tem um fluxo de ar o que o turbo faz joga ar pra dentro do motor e aí você põe um módulo auxiliar um bico auxiliar pra manter a proporção de combustível né jogar mais combustível também e levanta a potência então se ele põe um filtro de ar esportivo e abre ou troca essa tampa da caixa de ar com um buraco de entrada lá maior do que o original o fluxo de entrada de ar é maior aí se ele põe mais ar e põe mais combustível levanta a potência mas só abrir e colocar o filtro de ar e não colocar mais combustível dá mistura pobre e superaquece é porque isso tudo sem fazer um novo remap e com o escapamento original tá cagando com tudo é não adianta também você abrir demais a entrada de ar sendo que o escapamento tem uma restrição grande então você precisa quer um exemplo a street trip pode falar lembra que ela vinha aqui pro Brasil com 20 cavalos a menos do que na Inglaterra sim a restrição estava no duto de entrada de ar da caixa de ar vinha só um quarto aberto aí a gente abria né tudo e o escapamento tinha restrição aí ou se não queria fazer barulho trazer um escapamento original inglês sem a restrição ou colocava um escape esportivo e já vinha os 20 cavalos aí o remap não era pra pôr a cavalaria o remap era pra ajustar a mistura e proteger o motor contra o superaquecimento da mistura pobre é isso aí agora por exemplo pra CBR 650R da Copa Honda se colocar um fluido esportivo amontando pra trás é só vai bem com o original mesmo com o mapa com tudo já tentou não vai bom vamos lá Padre você já pegou uma hemalaga para dar manutenção tem como acabar definitivamente com esse grilar é o Padre só veste com moto zoeira brincadeira é brincadeira é mais acho que adequar a rotação brincadeira os caras jogam a conversa não é as vezes o grilado não é não é o grilado por ponto é porque eu gosto de andar em uma velocidade cruzeiro de 120 a 130 e ela vai mais que isso também é outra pergunta que eu faço também mas beleza eu não vou mais eu vou sair daqui aquele negócio de andar 120 a 130 eu sei que eu sei que seria melhor trocar de moto mas no momento no momento não tem jeito aí eu gostaria de andar com a minha Himalaia de uma maneira segura para como quebrar o motor muito obrigado para quebrar o motor é que assim eu gostaria de andar na minha Himalaia de uma maneira segura para como quebrar o motor acho que é para não quebrar o motor mas está para como para conservar o motor muito obrigado aos dois muito obrigado aos dois abraço para vocês um para cada olha aí está vendo abraço obrigado mas de novo cai naquilo você quer andar na estrada com uma velocidade cruzeiro alta para uma Himalaia aí o alongar é para baixar a rotação para o motor ficar mais tranquilo mas você tira um pouco de força na relação da moto então é o que eu falei se você anda sozinho você é leve às vezes vai bem alongar ela mas se você anda com garupa com baú mala lateral ela bem carregada eu acho que alongar não vai fazer tão bem assim não tá e acho melhor é baixar a sua velocidade de cruzeiro e manter a relação original é deixa eu só dar uma coisa aqui que agora agora me despertou uma curiosidade aqui vamos top speed peraí fazer não você não vai é lógico eu preciso saber uma 400 uma forma ó vamos lá tem uma aqui top speed será que passa de 120 olha mandou um símbolo da Halley ainda aqui no começo vou colocar mais qualidade vou acabar com a internet aqui rapidão então primeira marcha segunda marcha motor 80 terceira marcha 100 quarta marcha motor 80 mais força quinta marcha o cara quer rodar na velocidade de cruzeiro 120 130 já tava dando no máximo da moto imagina isso aí eu lembro que eu peguei quando eu peguei a meteoro meu 115 ela já não lembro tá no vídeo ela já já tinha que tirar a mão por quê vamos lá cara se você conseguiu Rodolfo se você conseguir andar na velocidade de 130 dá um toque aí faz um vídeo aí pra gente agora ele machucou qualidade agora pegou essa internet vai vamos embora já tá no quilômetro 60 ele conseguiu no quilômetro 1 tá no top speed vamos embora põe quinta vamos embora vamos embora de bônus encaixa o cara ou não padrinho maravilha padrinho tá visto aí olha vem cá se ela dá 120 aqui com o filho como é que o cara quer fazer velocidade de cruzeiro de 120 130 eu acho que vai ser impossível ele vai ter que reduzir essa velocidade de cruzeiro dele vai ter que vir pra um cruzeirinho mais tranquilo né esse tá muito na hora das loucas acho que tem que ser uns 90 a 100 pra ficar bom pra ter uma margenzinha aí pra fazer aquela ultrapassagem agressiva pra ficar seguro é isso bom Padre Léo obrigado aí por essa por esse dúvida maravilhoso o Ander o Ander perguntas escaladas com grande maestria tá perguntas good é e é isso aí se quer mandar um beijo pra alguém bom siga a Target Race o Padre Léo inclusive pô parabéns você tá jogando uns vídeos bacana no Instagram Padre Léo tô gostando tá divertido eu não vi nenhum ah mentira eu faço mas não vejo sério mesmo você tá falando sério pô mas tá legal tá bacana gostei tá bacana pra caramba segue o Instagram aí o site tá aqui também trai sua moto pra fazer uma revisão e é isso aí quer mandar um beijo pra alguém Padre Léo pra minha família que tá esperando com a janta lá fria já era 10 e 15 10 e 15 tá bom eu como frio mesmo tá bom tranquilo é isso filhos together eternose salve